Não diga que acabou, que é o fim Não tem mais jeito pra mim Não há o que fazer e o melhor é desistir Não perca a esperança, pois eu quero te dizer Que a última palavra vem do Senhor Não se desespere, acalma o teu coração Jesus é a solução pro teu sofrer Então não desista, não acabou, não é o fim Esse vento forte vai passar Ao teu lado Deus está Ele não te deixa só Confia somente no Senhor Que Ele está agindo em seu favor Creia que a solução já chegou pra você Tu és mais que vencedor Não perca a esperança, pois eu quero te dizer Que a última palavra vem do Senhor Não se desespere, acalma o teu coração Jesus é a solução pro teu sofrer Então não desista Então não desista, não acabou, não é o fim Esse vento forte Esse vento forte vai passar Esse vento forte vai passar Deus está Ele não te deixa só Confia somente no Senhor Confia somente no Senhor Que Ele está agindo em seu favor Creia que a solução Creia que a solução já chegou pra você Tu és mais que vencedor 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 Tu és mais que vencedor